Fala pessoal, esse é o óculos Falcon da Speedo e hoje eu vou testar e trazer pra vocês como é ele e pra quem é indicado, ele é um óculos espelhado, ele é indicado pra quem nada em piscina aberta e eu vou fazer um teste no treino hoje e vamos ver como vai ficar no rosto, vamos lá? Ele vem o ajuste pessoal da nariseira, então você pode colocar uma nariseira maior, uma menor e vamos pra melhor parte, tirar a película, é a parte que todo nadador ama Vamos fazer o teste agora, vou colocar Vedação muito boa pessoal Dá uma olhada, ele tem duas cordinhas pra regular Ele tem a regulagem 0, 1, 2, 3, então você consegue colocar sempre na mesma cordinha e aí geralmente os óculos não vêm com isso, então uma vantagem dele é que você sempre coloca na mesma posição então 3 e 3, aí conforme ele vai envelhecendo você pode apertar mais e aí você viu, consegue colocar até o 15 a regulagem Pessoal, muito legal, nunca tinha visto um óculos como esse Cordinhas pra regulagem Pra dar mais firmeza aqui na posição da cabeça, pra ele não sair E vamos pra água E vamos lá